O acidente foi logo após as seis horas da tarde da terça-feira na PR-281 em Dois Vizinhos, na saída para São Jorge do Oeste. As irmãs estavam nesse carro que bateu de frente com essa caminhonete. Os bombeiros de dois vizinhos foram acionados e prestaram atendimento a uma vítima. Aqui só o motorista da caminhonete, mas ferimentos leves, né? Estava tranquilo. Foi encaminhado só para a vida, dois vizinhos. As irmãs Tassiane Augusto Ferreira, 26 anos, motorista do carro, e a passageira Jocelaine Ferreira, 29 anos, não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Os bombeiros tiveram bastante trabalho para desencarcerar um dos corpos em meio às ferragens. Deu bastante trabalho. Estava bem presa uma das vítimas, múltiplas fraturas, né? Então tem que tomar um cuidado maior para evitar expor mais do que já, né? Do que o necessário. Cerca de 40 minutos de trabalho? Desencarceramento, sim. Mas desde a chamada até agora, deu em torno de umas 3 horas, 3 e meia. Segundo informações colhidas aqui no local, as duas vítimas fatais seguiam para São Jorge do Oeste, cidade em que elas moravam. Pouco tempo antes desse acidente, elas se envolveram em outro, a cerca de 2 quilômetros daqui, onde se envolveram também outros dois carros. Câmeras de monitoramento registraram o primeiro acidente. O carro das irmãs aparece batendo em outros dois, que circulavam em baixa velocidade por conta da lombada. As jovens conversaram com os proprietários, assumindo a responsabilidade pelos danos. Chegando no primeiro acidente, a gente estava atendendo, vítima leve, entrou uma outra solicitação informando desse segundo acidente, que posteriormente a gente veio a tomar conhecimento que se tratava das mesmas pessoas envolvidas. Após o trabalho da perícia, os corpos das irmãs foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão. Tchau, tchau.